Essa é uma manifestação cujas causas são difusas, são várias as causas. Eu vejo que essa questão da passagem do transporte urbano seja apenas uma ponta. O que essas manifestações demonstram, sem ter ser o dono da verdade, ou ter a pretensão, a velha idade, de descobrir o que está a ocorrer. Que isso, ninguém sabe o que está a ocorrer. Nós temos vários pleitos, vários motivos, várias justificativas. Mas o que parece é que o cidadão está indignado. Ele está cansado, ele não aguenta mais promessas não cumpridas, compromissos que não são assumidos. Ele não aguenta mais o Congresso não funcionar, o Judiciário absorver de forma politicamente quem não deve. Ele não aguenta mais esse tipo de situação. Por isso, ele se manifesta. E é uma decepção com o sistema político. Com a classe política, nós temos que ter humildade e reconhecer isso.